Parece que fez lipo Olha que gracinha seu bisnetinho Da manhada Eu já olhei bastante Não cansa de olhar Fofura, meu Deus Olha lá, abriram os olhos A hora que está arrumando Com a gusarrinha aberta Estava tão lindinho O alvo está segurando a minha mão O meu dedo assim Meu bebezão Como você gosta de dormir, hein? Olha o bebê, gente De noite tem a baladinha do horto Arrugou O alvo está a baladinha do horto